bom dia bom dia para todos meus seguidores e meus seguidores que deu like se inscreva compartilhe ative o sininho né pessoal então galera tô aqui com o pé de caju gente com uma amiga minha que me deu a semente a castanha e eu plantei e fiz a muda e botei aqui ele tá é ele tá já com o botão do flujente caju que caju vai ser então esse pé de caju aqui olha tá vendo pé de caju acho muito muito perto da gente olha a fruta gente eu acho lindo eu gosto de plantar fruta olha fruta é comigo eu gosto de flores mas a preferência é fruta porque porque você é lindo pé e ainda é o fruto para gente comer né então gente tá aqui pessoal ele aqui essa amiga minha que me deu esse pé de caju ela morreu há pouco tempo uma amiga que chamada fatma né que morava aqui vizinho aqui próximo aqui a minha do sítio e ela morreu há pouco tempo né faz meio a fazer meses é fazer mesmo que ela morreu então estou aqui gente com o pé de caju que ela me deu hoje a gente tá aqui grande e está colocando é a flor né gente tá colocando flor gente tá aqui tá vendo aqui a flor né tá na florzinha dela aqui ó bom então tá aí né tá aí é um abraço se inscreveu no like compartilha o sininho todos que me apoiam me apoiam cada dia mais estamos aí gente um abraço fui